Sabe aquele dia que você está se sentindo a Julia Robert nas compras? Então eu fiquei me sentindo desse jeito quando eu fui na Marechal, depois de cinco meses, gente, sem fazer comprinhas na Marechal aqui em São Boinado do Campo. E eu vou compartilhar com vocês esse dia e as minhas comprinhas que eu fiz por lá também. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Marechal, em São Boinado do Campo, algumas comprinhas de skincare, acessórios e produtos para cabelo também. Eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês as minhas comprinhas, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo. Se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Rumo, gente, aos mil inscritos, se Deus quiser. E deixa seu curtir também aí embaixo e comenta quais são também as suas últimas comprinhas que vocês fizeram ultimamente. E comenta aqui qual dessas comprinhas vocês querem resenhas, querem reviews e qual dessas que vocês mais gostaram, tá bom? Então vamos lá conferir as comprinhas que eu fiz ultimamente na Marechal. Graças a Deus, né? Abriu a Marechal e a gente foi correndo para fazer comprinhas lá também. Ah, gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês também, eu tenho um outro canal que se chama Lina Vlog. Lá eu compartilho os meus vlogs, né? Diários, algumas dicas. Sem ser tão direcionado para o universo feminino, skincare, cabelo e maquiagem. Lá eu compartilho vida real mesmo. Então vão lá me conferir, o link está aqui abaixo. Vão lá se inscrever e conferir os vídeos por lá também. Então, gente, a primeira comprinha, né? A primeira loja que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo foi nas lojas Goia. Não vi a hora de voltar, abriu o comércio para eu ir nessas lojas. Eu já compartilhei com vocês aqui vídeos de comprinhas e eu amo essa loja, essa loja Goia. Que é uma rede de lojas de perfumaria que tem aqui em São Paulo, no ABC. E é uma loja que tem de tudo lá, gente. É um universo muito legal. Um universo, sim, que você encontra de tudo. De marca, baratinho, caro. Tudo você encontra lá. Para o universo feminino, cabelo, maquiagem, skincare, tudo mesmo. E eu vou mostrando aqui para vocês, né? Nos corredores lá, nessa loja, mostrando um pouquinho para vocês. Gente, já cheguei aqui, já peguei algumas coisinhas, ó. Coloquei aqui na cesta. Ai, que legal. Eu devia fazer compras. Das comprinhas que dá para fazer lá e eu fui mostrando aí para vocês nos corredores. Então, vamos lá conferir o que eu comprei. Tem a notinha aqui e eu vou vendo aqui o preço e mostrando para vocês também, tá bom? E o primeiro item, né, que eu comprei aqui foi um secante de esmalte que eu estava super, super a fim de comprar da Vult. Esse daqui, ó. Eu faço as minhas unhas em casa, eu faço as minhas próprias unhas. Eu sigo a técnica da Dani, da Dani da Unha Bonita, que é aquela técnica de 7 camadas. E é importante ter um secante de unhas com Dixiloxane, acho que é assim que fala. E o que eu tinha aqui, eu não estava achando tão legal, que é o da Dylos. Eu não estava achando que ele estava secando muito bem, sabe? Eu resolvi comprar esse daqui da Vult, que é um gotas secantes para unhas. E eu vi resenha dele, eu vi pessoas usando ele, comentando e achando muito bom. Então, eu vou usar e também eu venho fazer a minha comparação aqui com vocês, tá? Venho dar o meu feedback aqui para vocês. Ele custou, gente, R$9,99, R$10,00. Então, foi essa a minha primeira comprinha. Agora, vamos para a próxima, que foi, que eu comprei aqui. Eu comprei, gente, um azul de mitileno. Azul de metileno. E eu estou pensando... Deixa eu ver se eu acho o que eu achei. Esse azul de mitileno, eu estou pensando em pintar meu cabelo de azul. Com esse azul de mitileno, eu vi resenhas dele. E umas resenhas bem legais, que dá bastante brilho, para dar banho de brilho no cabelo, sabe? Agora que eu estou com meu cabelo preto, tem sempre que estar, de vez em quando, dar um banho de brilho. E eu achei bem legal algumas pessoas usando esse azul de metileno para dar banho de brilho no cabelo. Então, eu vou fazer, vou testar e com certeza também eu vou trazer aqui o feedback para vocês. Ele custou R$3,99, foi bem baratinho. O próximo produto que eu comprei, gente, foi água oxigenada de 10 volumes. Deixa eu pegar aqui para vocês e eu vou falar para vocês por que eu comprei a água oxigenada de 10 volumes. Eu comprei essa aqui da marca da Beira Alta, que é a água oxigenada de 10 volumes. Porque agora eu estou pintando meu cabelo quase todo mês, né? Porque nós temos uns fiozinhos brancos aqui. E eu estou sempre retocando meu cabelo, a cor do meu cabelo. E a água oxigenada que vem dentro da tinta é de 20 volumes. E eu acho que desbota bastante com 20 volumes, porque ela abre muito a cutícula do cabelo, sabe? Então, eu comprei essa daqui de 10 volumes, vou fazer um teste para ver se vai dar certo. E eu vou usar, em vez de usar a água oxigenada que vem na tinta, eu vou usar essa daqui. Porque eu acho que vai abrir menos a cutícula e eu acho que vai durar mais a tinta no cabelo, não vai desbotar tanto. Vou fazer um teste para ver se vai dar certo. Essa água oxigenada da Beira Alta custou R$1,75 cada. Bem baratinho também, né? Deixa eu ver qual foi o próximo produto que está aqui. Ah tá, foi o Top Coat, né? Que é o... Para a unha também, o Top Coat. Eu comprei esse aqui, cobertura brilhante da Risqué. Porque eu também estou usando, eu estava usando o Top Coat da Colorama, que ele sabe que é de 10 dias, é feito gel de 10 dias. Só que eu também não estava gostando muito dele, estava deixando a unha grossa, sabe? E eu não estava gostando muito, eu vou testar esse daqui para ver se vai dar certo. Vou dar o acabamento nas unhas e ele custou R$3,99. Agora, gente, vamos para os produtos de skincare, que eu estava precisando de uns sabonetes. Meu sabonete tinha acabado, então eu estava precisando de uns sabonetes. Por quê? Eu comprei dois sabonetes, porque... Depois eu vou explicar num vídeo separado, detalhado. A nossa pele tem produtos que a gente tem que estar com a pele ácida. Mas daí tem produtos que a gente tem que estar com a pele neutra, com a pele mais para alcanina. Então o sabonete, ele determina, né, esse pH da nossa pele. Então eu comprei dois sabonetes da Nupio. Comprei esse daqui, peraí. Comprei esse daqui, que é do pH da nossa pele. Eu já usei esse sabonete, eu já até compartilhei com vocês aqui. Eu gosto de comprar desses pequenininhos assim, gente. Porque eu acho que é mais barato, dá para você ter vários sabonetes. E eu acho que você acaba não ficando com tanto tempo com o produto, sabe? Então eu gosto bastante desses sabonetinhos pequenininhos da Nupio. Cada um, esse daqui, cada um deles custaram R$6,99. Bem baratinho também. Esse aqui é para usar, para deixar o pH da minha pele, que é um pH mais neutro, alcalino. E esse daqui é de vitamina C, que é deixar um pH mais ácido. Então, quando eu usar a vitamina C do meu rosto, ou produtos que necessitem de uma pele ácida, o produto vai agir melhor quando eu usar esse sabonete. Então por isso que eu comprei esses dois aqui. Cada um custou R$6,99. O próximo produto, gente, que eu comprei também foi um tônico. Eu vou sempre ter dois sabonetes e dois tônicos. Eu já tenho um tônico, que é aquele da Elemento Mineral, que eu já compartilhei a resina dele aqui com vocês. E ele é um tônico mais para pele neutra, para deixar a pele equilibrar o pH da pele, deixar a pele mais neutra, com a pele mais para alcalina, sabe? E eu resolvi comprar esse daqui de vitamina C da Nupio também. Eu não tinha usado esse, nunca tinha usado. Vou trazer a resenha dele também para vocês, trazer um feedback para vocês. E ele faz com que a pele fique ácida. Então o produto vai agir melhor ainda. Produtos que pedem uma pele mais ácida. Ele custou, gente, R$8,99. Também achei um preço legal. E o próximo produto que eu comprei na loja Sgoia, próximo e último produto que eu comprei, foi esse daqui, um esfoliante de rosto, sabe? Que ele é também para deixar a pele ácida e fazer uma limpeza mais profunda na pele. Então eu tava precisando de um esfoliante para fazer uma limpeza mais profunda, para eliminar cravinhos, para fazer uma limpeza bem, 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 bem power nos poros. Então eu comprei esse esfoliante aqui, eu já tinha usado ele faz um tempão, faz muito tempo que eu usei esse produto e ele é muito bom. Eu não vou usar ele todo dia, eu vou usar ele de vez em quando. Quando eu ver que a minha pele tá precisando de uma limpeza mais profunda, eu vou usar esse esfoliante da Nupio, que é muito bom também. Ele é com ácido salicílico e aloe vera. E ele custou R$18,99 e ele é bem grandão, bem com 90 gramas e vai render muito, muito mesmo. Já usei esse produto, ele é muito bom. Então foram essas, gente, as minhas comprinhas na Góia, nas lojas Góias, nas perfumarias Góias. Agora vamos para a próxima compra, que foi de acessórios, tá? Eu fui nessa loja aqui, gente, na Dual Bella, que foi uma loja que eu conheci esse ano. No início desse ano eu fiz algumas comprinhas de roupas nessa loja. E ela é muito legal, ela vende acessórios também. Nesse dia que eu fui, né, que eu fui fazer essas comprinhas, eu comprei só um acessório lá. Mas lá tem roupas, assim, de alfaiataria, roupas com qualidade e com preço bom também. Muito legais. E eu, com certeza, vou voltar lá pra comprar mais roupinhas e vou compartilhando com vocês. E eu comprei um cinto lá. Tava precisando de um cinto preto. Então eu comprei esse daqui, ele é bem legalzinho, bem bonitinho. Eu já provei ele. E ele custou 20 reais, gente. Preço legal também. Então eu comprei nessa Dual Bella. E o próximo produto que eu comprei, gente, foi na lojinha de bijuterias, né? Eu tava procurando por bijuterias. Depois que eu descobri a minha coloração pessoal, eu vou me jogar nas cores de acessórios, vocês vão ver. Então eu tô sempre procurando, assim, por acessórios com cores. Eu achei, não achei tantos acessórios legais nessa loja. Eu tava super afim de comprar um brinco preto e branco. Então eu comprei esse daqui, eu achei ele bem legal. Achei que dá pra fazer looks bem legais com eles. Mas eu tô querendo comprar um azul, um vermelho. Procurei bastante por um vermelho lá, mas eu não achei. Procurei em tudo, assim, eu tinha vermelho lá, mas não que eu gostasse, sabe? Que fizesse o meu estilo. Então eu comprei esse daqui, mas eu com certeza vou voltar lá na Marechal pra dar mais uma andada por lá pra comprar mais acessórios. E o primeiro foi esse daqui que eu comprei. Ele custou R$6,50 e ele é de resina, sabe? E eu acho bem legal ter esses produtos assim, porque eles não acabam não estragando rápido. E eu achei ele bem legal, achei ele bem bonitinho. Então vocês vão me ver bastante usando esse brinco. Lá na Marechal também, gente, enquanto eu fui, nesse dia que eu fui, né, sexta-feira passada que eu fui, eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas eu fui sexta-feira. Sexta-feira, antes de ontem. Então, nesse dia que eu fui lá na sexta-feira, eu também passei por algumas lojinhas pra dar uma olhada como que tava, né, com esse novo formato de lojas que a gente vai ter que se adaptar, né, com essa quarentena, com essa história de coronavírus. Então, eu fui em algumas lojas pra ver como que tava o esquema, né, então você pode entrar, comprar, mas não pode provar. E eu fui na C&A, vou mostrar umas cenas pra vocês, né, tinha bastante promoção de calças, bastante promoção de calças e algumas blusas e algumas camisetinhas bem legais também. Eu não comprei nada na C&A, eu fui só pra olhar mesmo, gente, tô mostrando aí pra vocês. Aí daí ontem, gente, eu comprei alguns produtos de cabelo, que eu tava precisando de algum shampoo e de máscara pra cabelo, e eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu mostrar os produtos de cabelo de tratamento, eu comprei a minha tinta, eu vou mostrar pra vocês, né, essa tinta que eu comprei. Eu resolvi comprar essa da Colestom, pra ver se ela dura mais no meu cabelo, né, eu compartilhei com vocês, eu pintando o meu cabelo, mudando o tom do meu cabelo com a... com a tinta da Coriton, mas eu achei legal, eu compartilhei com vocês a minha opinião, foi bem legal também, mas eu acho que ela desbota bastante. Ela desbota bastante, então eu resolvi comprar essa daqui da Colestom. Já usei essa tinta, ela é maravilhosa, só que ela é mais cara, né, o dobro do preço. É o dobro, né, mais do que o dobro do preço, ela custou 20 reais, a da Coriton é 10 reais, então é o dobro do preço. Então eu resolvi comprar essa daqui, vamos ver o que vai dar, se vai desbotar menos o meu cabelo. E o tom que eu comprei foi o preto azulado, né, que agora meu cabelo tá pretão, preto azulado, então foi o mesmo tom que eu comprei, que eu já tinha pintado o meu cabelo. Então vou mostrar pra vocês também quando eu estiver pintando. E agora sim, vamos para os produtos de tratamento de cabelo. Eu comprei dois shampoos da 3CM, que estavam na promoção. Eu já ia comprar shampoo da 3CM, faz tempo que eu não uso produtos da 3CM, é uma marca muito legal também, de produto de cabelo, e a gente encontra nos mercados, nas farmácias, é bem acessível. E essa daqui que eu comprei é a linha de baixo pool nutrição. É aquela linha com óleo de coco e água de coco, e é pra cabelos normais a secos, que é o meu cabelo que é seco, né. E eu comprei dois iguais, porque estava na promoção, estava 3,99... 2,99, gente, estava 3 reais cada um, então estava muito barato. Vem com 200ml lá no bem barato que eu comprei, estava bem legal, então já peguei logo dois. E o próximo produto, e o último produto desse vídeo de comprinhas, eu comprei uma máscara de nutrição. Eu resolvi comprar essa daqui da Pantene, que é nova, eu acredito que é nova, porque eu não vi essa máscara ainda, que é a máscara que vem com bambu. Óleo de rícino e cafeína, é uma máscara nutritiva, uma máscara pra nutrição. E eu não tinha testado ainda, eu vou testar e vou mostrar, vou compartilhar com vocês se ela é boa. Tem um cheirinho muito bom, bem gostoso, então vamos ver. Ela fala aqui que ela nutre e cresce, mas eu não comprei mais nesse intuito de crescer, né, porque o cara, o meu cabelo está curtinho, eu estou amando. E eu comprei ela mais pra etapa de nutrição mesmo. E com certeza eu vou trazer a minha opinião aqui com você, pra vocês, dessa máscara, tá. Então foram isso, gente, as minhas comprinhas, as minhas últimas comprinhas, que eu fui na Marechal comprar, voltei, voltamos a ir na Marechal fazer comprinhas. E quando eu for, da próxima vez que eu for, eu vou mostrar aqui pra vocês. A última vez que eu fui na Marechal, gente, foi em fevereiro, final de fevereiro, mês 2, e voltei a ir agora no final de... em agosto, né, final... não, em julho, dia 31, sexta-feira foi, que eu fui, então, 5 meses depois, é que eu retornei a Marechal pra fazer comprinhas, e eu amei. Sabe aquele sentimento da Julia Roberts? Quando ela vai fazer as compras, que ela vai fazer, ah, compras de roupas lá pra ela, então, eu me senti desse jeito aí. Então foi isso, gente, nesse vídeo que eu quis compartilhar com vocês. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.